Olá, boa noite. Boa noite. Polícia Federal indicia o ex-ministro e ex-governador da Bahia. Jax Wagner, do PT, é acusado de receber 82 milhões de reais de propina da OAS e da Odebrecht. Ele nega. Procuradora-Geral da República decide rescindir delação premiada de Wesley Batista e de ex-executivo da JBS Friboi. Mas provas apresentadas pelos irmãos Batista continuam válidas. Raquel Dodd opina a favor da prorrogação do inquérito que investiga Temer e pede para que o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, seja proibido de comentar investigação sobre o presidente. Raul Jungmann, do PPS, é nomeado novo ministro da Segurança Pública e, na defesa, assume o general Luna, o primeiro militar a comandar o ministério. No Rio Grande do Norte, dois presos ligados ao PCC foram encontrados mortos dentro de penitenciária. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Prometida pela Prefeitura para 2015, a fábrica do Samba de São Paulo ainda está em obras. O custo atual é de quase 158 milhões de reais, sendo que 40 milhões vieram do governo federal. O projeto é alvo de investigação no Tribunal de Contas do município e também de uma ação civil pública. O carnaval acabou, mas na fábrica do Samba, o trabalho segue a todo vapor e, por enquanto, não tem nada a ver com o colorido da festa para o próximo ano. O espaço idealizado para abrigar os barracões das escolas de Samba do Grupo Especial não está pronto. A licitação foi feita em 2011 pela gestão de Gilberto Kassab, então do DEM, agora do PSD. As obras começaram em 2012, com o prefeito Fernando Haddad, do PT. No ano passado, o prefeito João Doria, do PSDB, se comprometeu a finalizar e entregar o espaço em setembro de 2018. Mesmo inacabada, a fábrica do Samba já abriga o barracão de sete das 14 escolas do Grupo Especial, que prepararam lá dentro o carnaval que desfilaram este ano no Anhembi. Essa ocupação é motivo de questionamento do Ministério Público de São Paulo na Justiça. Em uma ação civil pública que deve ser julgada nos próximos dias, o MP alega que o espaço começou a funcionar sem licenciamento urbanístico, sem auto de vistoria dos bombeiros e sem licença ambiental de ocupação. O promotor do caso, Roberto Luiz de Oliveira Pimentel, chegou a pedir em liminar que as escolas deixassem o prédio antes do carnaval. Mas a Justiça negou. O Tribunal de Contas de São Paulo também deve questionar a Prefeitura sobre problemas na obra. Hoje, existem três processos em tramitação. Um sobre a licitação de 2010 e outros dois sobre a execução contratual de 2013. O TCM não informou detalhes do relatório, que deve ser apresentado em plenário em março. A Prefeitura diz que retomou com recursos próprios as obras do último bloco da fábrica do samba em setembro do ano passado. Os trabalhos tinham sido paralisados em junho de 2016 pela gestão anterior por falta de verbas. Na nota de hoje, em contradição com a informação divulgada em novembro, a Prefeitura afirma que três galpões e o prédio administrativo tem previsão de conclusão em 2019. Ou seja, as obras não vão terminar neste ano. A gestão de João Doria de Ustaca que, ao negar a liminar pedida pelo Ministério Público, a Justiça afirmou que exigir o autolicenciamento do município é providência absolutamente inóqua, porque ele é o próprio licenciador. Moradores da Zona Leste de São Paulo reclamam do atraso na entrega de correspondência pelos Correios. As pessoas receberam boletos de cobrança como carnês do IPTU depois do vencimento e não concordam em serem multados por atraso no pagamento. O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios explica que os atrasos ocorrem em todo o país e que são reflexo da falta de funcionários na empresa estatal. O boleto do IPTU da residência do seu Iraci deveria ter chegado no dia 15 de janeiro, mas ele diz que só chegou no dia 15 de fevereiro. A sorte é que ele é isento do pagamento do imposto por causa da idade. É uma obrigação do Correio nos entregar as nossas correspondências, por isso pagamos o imposto por isso. E aconteceu a mesma coisa com outros moradores de Itaquera, na Zona Leste da capital. O IPTU da Anne também não chegou. A conta de celular até veio, mas com atraso e ela teve que pagar multa. A saída foi colocar todas as outras contas em débito automático. Nós fomos informados que o nosso carteiro estava com problema de coluna. Então foi disponibilizado um rapaz, que ele nem é daqui da região, para fazer esse serviço. Mas assim, durante um mês ele passou uma vez. Segundo os vizinhos, os atrasos acontecem desde dezembro passado. O seu Dario só não se deu mal porque imprimiu uma segunda via do IPTU pela internet e fez o pagamento a tempo. Eles falaram que estava com falta de funcionários. Está complicado, porque não é só comigo. Tem vários vizinhos aí que tem boletos para pagar, tudo, e não vem os boletos. E o pessoal, todo mundo aqui reclamando. Segundo a Prefeitura, o cronograma do IPTU foi divulgado no começo de janeiro no Diário Oficial do Município, no site da própria Prefeitura e também em jornais de grande circulação aqui da cidade. Só que depois da emissão dos documentos, a Prefeitura alega que não tem como rastrear a emissão pelas agências dos Correios. E também não é possível verificar eventuais problemas na distribuição. O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios explica que os problemas não se restringem à capital. Os atrasos no país todo seriam reflexo da falta de funcionários, pois segundo a entidade, o último concurso público foi em 2011. Só na Grande São Paulo seriam 4 mil funcionários a menos. Os carteiros relatam que eles não conseguem ir todos os dias para a distribuição. Entregar todos os dias a correspondência na residência por conta da falta de funcionários. E aí acaba atrasando um, dois dias. Isso é ruim para o próprio trabalhador que tem trabalhado sobrecarregado e para a empresa também, para a imagem da empresa. O Jornal da Gazeta entrou em contato com a assessoria de imprensa dos Correios para saber os motivos dos atrasos na entrega de correspondências. Mas até agora não recebemos resposta. A Procuradoria-Geral da República rescindiu hoje os acordos de delação premiada firmados com o empresário Wesley Batista, um dos donos do frigorífico JBS Fribui, e de Francisco de Assis Silva, ex-executivo e sócio do grupo. Eles são acusados de omitirem informações sobre crimes praticados durante o fechamento do acordo. Segundo a PGR, Wesley Batista e Francisco de Assis descumpriram termos do acordo de colaboração e omitiram de forma intencional fatos criminosos que conheciam quando fecharam a delação premiada com o Ministério Público. No parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradora-Geral Raquel Dodd afirma que as investigações revelaram que, no momento do fechamento das colaborações, os dois executivos deixaram de informar fatos ilícitos, como a prestação de serviços ao grupo empresarial pelo então Procurador da República, Marcelo Miller. Na época do acordo, Miller era braço direito de Rodrigo Janot na PGR. Mas o próprio órgão acusa o procurador afastado de ter agido para favorecer os empresários do grupo Fribui e facilitar os acordos de delação premiada na entidade. Esse ato, segundo Raquel Dodd, configura a corrupção ativa pela cooptação de funcionário público mediante vantagem indevida para a prática de atos ilícitos. Também pesou contra Wesley Batista o fato de ele supostamente ter se antecipado à repercussão dos fatos revelados para lucrar no mercado financeiro. O grupo JBS comprou dólar antes de o acordo ser divulgado. A moeda americana disparou quando as denúncias vieram à tona. O grupo também lucrou no pregão da Bolsa de Valores, vendendo e depois comprando ações de uma das empresas da holding JIF, comandada pela família Batista. Em setembro do ano passado, a PGR já tinha rescindido o acordo de delação premiada de Joesley Batista e Ricardo Saldi, que foram flagrados em conversas gravadas por eles mesmos. Nas gravações, eles falavam sobre crimes não revelados aos procuradores federais e também sobre a participação de Marcelo Miller no fechamento da delação premiada. A rescisão dos acordos precisa agora ser homologada pelo ministro Edson Fachin, relator do caso no Supremo. Ele ainda não tomou uma decisão sobre o assunto, já que a Justiça ainda não se posicionou em relação aos processos que envolvem Marcelo Miller e a suposta manipulação do mercado financeiro por parte dos membros da família Batista. A procuradora-geral da República, Raquel Dodi, pediu ao Supremo Tribunal Federal uma ordem judicial para que o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, não dê declarações a respeito de inquéritos em curso sob pena de afastamento do cargo. O requerimento foi feito no âmbito do inquérito dos portos que investiga se um decreto do presidente Michel Temer beneficiou a empresa Rodrimar em troca de pagamento de propina na renovação da concessão do Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Em entrevista à agência Reuters no início do mês, Fernando Segovia afirmou que a tendência dentro da Polícia Federal é de arquivamento da investigação contra o presidente, por falta de elementos. Na petição, a procuradora-geral afirmou, porém, que quaisquer manifestações a respeito de apurações em curso contrariam os princípios que norteiam a administração pública, em especial o da impessoalidade e da moralidade. No mesmo documento, Raquel Dodi pediu ao STF que estenda o prazo de apuração da Polícia Federal, no caso envolvendo a Rodrimar, conforme solicitação do próprio delegado que atua nas investigações. Raul Jungmann vai ser o ministro da Segurança Pública. No lugar dele, na defesa, entra o general Joaquim Silva e Luna. É a primeira vez em quase 20 anos que um militar assume o posto. Há cerca de 10 dias, Jungmann participou das negociações para a intervenção federal no Rio de Janeiro. A área é considerada como prioritária de Temer, neste último ano de mandato. No ministério, vão ser centralizadas as coordenações de combate à violência no país, além de integrar as polícias e serviços de inteligência. Passam o Departamento de Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Departamento Penitenciário Nacional. É a estrutura principal. A Força Nacional está incluída na Secretaria de Segurança Pública. A nova pasta vai ser criada por meio de uma medida provisória. Após a publicação, o Congresso tem até 60 dias para aprovar a medida. Este prazo pode ser prorrogado. No lugar de Raul Jungmann, quem assume o Ministério da Defesa é o general Joaquim Silva e Luna. Pernambucano, o general tem quatro estrelas na patente, a mais alta do Exército. Com a nomeação, essa será a primeira vez que a pasta ficará sob o comando de um militar desde a sua criação, em 1999, na gestão de Fernando Henrique Cardoso. Até então, o Ministério sempre foi comandado por civis. Silva e Luna é doutor em Ciências Militares e mestre em Operação. Ele assume interinamente. Nos últimos quatro anos, ele fez parte do primeiro escalão do Ministério da Defesa e, desde outubro de 2015, ocupava o cargo de secretário-geral. A OAB do Rio de Janeiro quer explicações do interventor na segurança do Rio, o general Braga Neto, sobre os critérios para o fichamento de moradores. Para a entidade, as ações de identificação executadas em três favelas são inconstitucionais. A Defensoria Pública da União já encaminhou recomendações ao interventor para preservar os direitos fundamentais da população do Rio. A Defensoria afirmou que está preocupada com a possibilidade de que sejam executados mandados de busca e apreensão domiciliares, genéricos e coletivos, além das abordagens a que os moradores do Rio de Janeiro vêm sendo submetidos como fotografias compulsórias de documentos. O Ministério dos Direitos Humanos instituiu um observatório de direitos humanos para acompanhar a intervenção federal na segurança pública do Estado. Serão nomeados nove membros que vão representar o governo e a sociedade civil. A proposta é acompanhar as ações sob a ótica do respeito integral aos direitos humanos e estabelecer diálogo com as autoridades federais. Hoje, houve operações na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio, e no complexo do Lins, na zona norte. Em Cascadura, na mesma região da cidade, moradores atiaram fogo em um ônibus em um protesto a uma operação no Morro do Fubá, que teria resultado na morte de pelo menos uma pessoa. E agora, o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Na guerra contra o crime organizado, o principal inimigo do Estado é uma convenção de linguagem, a expressão por outro lado. Impossível fazer uma resenha dos últimos acontecimentos sem usar por outro lado. Pela primeira vez, Brasília avocou para si o problema da segurança. Por outro lado, a decisão foi de Michel Temer, um presidente denunciado e em fim de linha. Interveio na segurança do Rio. Por outro lado, manteve o poder político nas mãos do seu PMDB, que saqueou o Estado. Criou o Ministério da Segurança Pública. Por outro lado, deslocou Raul Jungmann para o posto e deixou um militar na pasta da defesa. Um retrocesso histórico. Pode-se dizer que, ao trocar a reforma da Previdência, tema impopular, pela segurança pública, um assunto de forte apelo, Temer passou a sensação de que algo se move no seu governo. Por outro lado, nada se mexeu de verdade. As Forças Armadas, que já estavam no Rio, permanecem lá. Jungmann, que já se ocupava da segurança pública, continuará cuidando do tema. A segurança virou prioridade. Por outro lado, o Plano Nacional de Segurança Pública, anunciado há um ano com pompa, continua sendo uma ficção. Enfim, a guerra contra o crime organizado é uma ótima iniciativa. Agora só falta o governo derrotar a expressão por outro lado. Boa noite. Dois presos ligados ao PCC foram encontrados mortos dentro da penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Um deles, Lázaro Luiz de França Ferreira, conhecido como Nego Lázaro, era apontado como um líder local do primeiro comando da capital. A outra vítima era Shakespeare Costa de França, o Sheik. Eles foram condenados por tráfico de drogas, homicídio, assalto e porte ilegal de armas. Segundo a polícia, dois presos assumiram o assassinato dos dois e disseram que eles queriam criar uma nova facção criminosa, a Legião do Norte. Nos últimos dias, uma disputa interna no PCC provocou a morte de outros integrantes do grupo. Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, assassinados no Ceará. E Wagner Ferreira da Silva, o cabelo duro, foi morto em São Paulo. E também morreu hoje mais um homem tido pela polícia militar como uma das maiores lideranças do PCC no Rio Grande do Norte. Wanderson Wagner, do nascimento Hollenberg, foi morto em confronto com policiais. Marrom da África, como era conhecido, estava foragido. Ele era responsável pelo comércio de entorpecentes em duas favelas, Alto da Torre e Comunidade da África. Mesmo com a confirmação de que uma mulher pegou febre amarela em Guarulhos, na Grande São Paulo, a procura pela vacina ainda é pequena na cidade. Segundo a Prefeitura, até agora, 780 mil pessoas foram imunizadas, apenas metade da população. E circula nas redes sociais a informação de que técnicos da Sabesp pedem para entrarem em imóveis para fazer uma vistoria contra a febre amarela. A empresa divulgou um alerta de que a informação é falsa. A companhia afirma que só vai às casas quando é solicitada e que não fazem inspeções para identificação de criadouros de mosquitos. A cidade de São Paulo começou a semana debaixo d'água por causa do tempo abafado. Então vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. Será que a chuva vai continuar? O guarda-chuva é item indispensável ao longo de toda a semana aqui em São Paulo. E apesar do dia começar com sol, entre nuvens, a temperatura sobe rápido e a chuva se concentra entre a tarde e a noite, podendo até ser forte em alguns momentos. Nessa terça-feira teremos mínima de 20, máxima de 28 graus à tarde. Aí na quarta esquenta mais, chega a fazer até 30 graus. E na quinta-feira os termômetros ficam ali entre 21 e 29 graus. Portanto, bem abafado ainda por aqui. Uma forte e rara nevasca atingiu hoje a região central da Itália. O mau tempo provocou o cancelamento de voos e o fechamento de escolas em Roma. Foi a primeira vez nos últimos seis anos que Roma ficou coberta de neve. O exército foi convocado para limpar as ruas. Apesar de mais dificuldades no turbulento trânsito romano, italianos e turistas curtiram a neve e a beleza do Coliseu e da Praça São Pedro, no Vaticano, cobertos de branco. A onda de frio siberiano, que chegou ontem à Itália, derrubou a temperatura até 20 graus abaixo de zero em algumas regiões. A previsão é que a neve continue a cair nesta semana em Roma. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, a temperatura mínima no sul da Europa nesta semana deve ser zero grau. O Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro propôs mais uma ação criminal contra o ex-governador Sérgio Cabral, do MDB, acusado de um esquema no setor de saúde que desviou mais de 173 milhões de reais. Foram identificados sobrepreços de até 6 mil por cento na compra de materiais pela Secretaria Estadual de Saúde Fluminense entre os anos de 2007 e 2014, durante a gestão de Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pesão no governo do Estado. Segundo os promotores, o sistema de pagamento de propina seguia o modelo de outras secretarias, onde Sérgio Cabral ficava com 5% de todos os contratos. O ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes, ficava com os outros 2%. 1% era repassado para conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, que tinham a obrigação de fiscalizar esses contratos e faziam vistas grossas. No total, o esquema teria desviado mais de 173 milhões de reais, de acordo com o Ministério Público Fluminense. A ação propõe o indiciamento de Sérgio Cabral e Sérgio Cortes por improbidade administrativa, além de outros dois ex-secretários de Saúde do Rio, Marcos Esner Muzafir e Felipe Peixoto, acusados de darem continuidade às ilegalidades. Outros 12 servidores do Estado, uma empresa, um consórcio e quatro executivos, também estão sendo processados pelos promotores. Um deles é Arthur César de Menezes, o rei Arthur, que está foragido da Lava Jato desde o ano passado. Preso desde novembro de 2016, o ex-governador Sérgio Cabral já foi condenado a 87 anos de cadeia, acusado de comandar um esquema bilionário de propinas no Rio. Ele é réu em outros 20 processos na Justiça Federal. A Polícia Federal indiciou o ex-ministro e ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, do PT. O petista é acusado de receber propina das empreiteiras OAS Odebrecht, responsáveis pela demolição e reconstrução da Arena Fonte Nova, em Salvador. De acordo com a investigação, as obras do estádio foram superfaturadas, em valores que podem chegar a mais de 450 milhões de reais. A Arena Fonte Nova foi reconstruída para a Copa do Mundo de 2014. Entre os crimes apontados estão desvio de verbas públicas, corrupção, fraude na licitação e lavagem de dinheiro. No apartamento de Jacques Wagner, numa área nobre de Salvador, a Polícia Federal apreendeu documentos, mídias e 15 relógios de luxo. Em delação, o ex-diretor da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, disse que, em 2012, como presente de aniversário, Jacques Wagner recebeu da empreiteira um relógio de 20 mil dólares. O empreiteiro disse também que o petista ganhou um outro, avaliado em 4 mil dólares. Atualmente, Wagner é secretário estadual de Desenvolvimento Econômico da Bahia. A sede da pasta também foi alvo de mandados. Ele foi ministro do Trabalho e da Articulação Política do ex-presidente Lula. No governo Dilma, ocupou os ministérios da Defesa e da Casa Civil. E, por duas vezes, foi governador da Bahia. Segundo a Polícia Federal, Jacques Wagner teria recebido 82 milhões de reais da OES e da Odebrecht pelo superfaturamento da reconstrução da Arena Fonte Nova. Investigações apontam que parte deste valor foi paga por meio de doações oficiais declaradas em campanhas entre 2006 e 2014. Três milhões e meio teriam abastecido a campanha do atual governador da Bahia, Rui Costa, do PT, sucessor de Wagner no Estado. O Ministério Público chegou a pedir a prisão de Jacques Wagner, mas a decisão foi negada pela Justiça. De acordo com a PF, cerca de 500 mil reais teriam sido entregues ao petista na casa da mãe dele, no Rio de Janeiro. Além de Wagner, também foram alvo da Operação Cartão Vermelho, o atual secretário da Casa Civil da Bahia, Bruno Dauster, e o empresário Carlos Dautro. Ambos são ex-funcionários do grupo OAS. Eles também foram indiciados pela Polícia Federal. O ex-ministro é um político influente no PT. O nome dele é cotado para disputar a presidência caso Lula seja impedido de concorrer nas eleições deste ano. O partido afirma que a invasão da Casa de Wagner é mais um episódio de perseguição contra o Partido dos Trabalhadores e suas principais lideranças. Já a defesa nega as acusações e diz que o ex-governador está absolutamente tranquilo. Elas são infundadas e, na minha opinião, só servem para virar manchete de jornal. E acho estranho que, antes da investigação chegar ao fim, alguém já se pronuncie nesse tempo. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Foi a Suíça que comunicou às autoridades brasileiras a existência de 113 milhões movimentados por Paulo Vieira de Sousa. Vulgo, Paulo Preto, diretor da DERSA por cinco anos. Nomeado por Alckmin em 2005. Folha informa. A Suíça mandou. O Brasil não foi buscar. E informações sobre 113 milhões submergiram no processo secundário em São Paulo. Deveriam estar em inquérito do Supremo, que investiga Serra e Aloysio Lunes. Ligados a Paulo Preto, que serviu ao governo Serra e ameaçou na campanha de 2010. Não se abandona companheiro ferido na beira da estrada. Recado claríssimo. Jamais investigado para valer. Em 2012, CPI Cachoeira Delta, Paulo Preto escancarou na revista Piauí. Por que a CPI proibiu a abertura das contas do eixo Rio-São Paulo? Porque se abrir essas contas, o Brasil cai, disse ele. De novo, silêncio cúmplice. Recordemos. A emenda da reeleição de Fernando Henrique teve votos comprados. Sem CPI, sem investigação para valer. Como na venda da telefonia por 22 bilhões, com acertos gravados. A CM era o homem forte do governo, Renan Calheiros, ministro da Justiça de FHC. Severo, Lava Jato, tentou delatar. Diz, Braskem é um escândalo do governo do Fernando Henrique. A autoridade que ouvia fez Severo mudar de assunto. Com o Lula, Fernando Henrique tem um instituto. O de Lula, investigado por tudo e todos. O de FHC nasceu num jantar dentro do Palácio da Alvorada. Ele ainda é presidente. Relato de Gerson Camarote na época. Odebrecht, OAS, Bancos, os de sempre doaram 7 milhões. Já haviam doado 1,5 milhão para a compra da sede. Severo, FHC, instituto, alega-se o de sempre. Quando o Tucanos já prescreveu, mas não prescreve para o jornalismo. Agora, a PF indiviciou, escaneia, Jax Wagner, hipótese B do PT. Lula luta para não ser preso. E Fernando Henrique assiste de Camarote concertos clássicos. Vila Lobos na última quinta. Boa noite. O governo da Nigéria confirmou o desaparecimento de mais 110 garotas em um ataque do grupo radical islâmico Boko Haram contra uma escola. O ataque em Dapshi, no nordeste da Nigéria, foi um dos maiores sequestros desde a ofensiva de 2014, em Shibok, na mesma região, quando mais de 270 estudantes foram levadas por radicais. O governo nigeriano classificou esse novo ataque como um desastre nacional. O Boko Haram já matou mais de 20 mil pessoas e forçou cerca de 2 milhões a fugirem de suas casas em uma insurgência que começou em 2009 para criar um califado islâmico na África. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite e uma ótima semana. Até amanhã, Gabriela. Até amanhã, Gabriela. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Rony Bondo. Todo o seu. Nesta terça, nove e meia da manhã, aprenda a fazer ovo de Páscoa desconstruído no Revista da Cidade. Assista agora. Todo o seu. Nesta terça, nove e meia da manhã, aprenda a fazer ovo de Páscoa desconstruído no Revista da Cidade.